Na manhã desta segunda-feira, o vice-prefeito de Brusque, Arivec, recebeu o senador da República, Dalírio Beber, para tratar de assuntos do município. Em pauta, estava a possibilidade da vinda de recursos para a construção de obras importantes, para o desenvolvimento da cidade e a busca de apoio político para aprovação de projetos. Então, o senador, desde que estivemos em Brasília, desde que ganhamos a eleição, ele vem se demonstrando parceiro, vem se colocando à disposição de Brusque e da administração para, junto do governo federal, resolver as necessidades e os pedidos de Brusque. Então, é um prazer eu receber o senador da República, que nos representa em Brasília, e ver que Brusque está de braços abertos também à presença do senador na nossa cidade, mas que o senador não vem apenas só nos visitar, vem construir já em cima num projeto claro, que é a margem esquerda da Beira-Rio, que é um projeto que, lá no seu gabinete, nós conversando com ele, ele levou essa solicitação ao ministro das cidades, e naquele mesmo dia já fomos atendidos pelo ministério e estamos encaminhando. Claro que é um processo demorado, depende de aprovação legislativa, depende do projeto executivo, depende de uma série de questões que precisam ser ainda feitas pela administração municipal. Mas nós acreditamos que até esse final de ano, talvez nós tenhamos esse projeto já aprovado, já com possibilidade até de licitarmos, se dentro das normas, claro, com licença ambiental, com todas as questões que terão que ser construídas, que a parte da engenharia está sendo feita. O DGI está trabalhando nesse projeto dia a dia, para que possamos apresentar ele ao BRDE, para que o BRDE apresente ao ministério, e lá no ministério, o senador Dalírio, com o apoio e busca, junto ao ministro, para que esse projeto seja aprovado em defesa de Brusque, eu acho que será uma grande obra, uma obra que o Brusque tanto necessita, já que a margem direita estamos começando essa semana, vocês poderão passar por lá, vão ver, já fizemos o acesso à FEB, a parte de terraplanagem, agora, hoje pela manhã, eu já passei por lá, e as máquinas estão trabalhando também para fazer a parte da margem direita, a parte da Unifeb, e depois, com o dinheiro do Badesco, iremos abrir ela até a rodovia Antônio Vai. A coletiva aconteceu no gabinete do vice-prefeito, e entre os assuntos tratados pelo senador, estava a viabilização de recursos para a cidade, com o objetivo de proporcionar uma melhoria na mobilidade de Brusque. No sentido de que nós reforçássemos as demandas do município de Brusque, junto ao ministério das cidades, uma vez que existe, digamos, um programa, avançar cidades, nas questões de mobilidade e nas questões de saneamento. E existe uma demanda muito justa, no sentido de viabilizar recursos, e os critérios estabelecem para o município do Porto da cidade de Brusque, até 30 milhões de reais. A prefeitura está com a sua equipe técnica, sob o comando da Andréia, finalizando, digamos, esses levantamentos, esses projetos, e nós esperamos que, neste segundo semestre, o ministério analise e credencie Brusque a obtenção deste financiamento, que, com certeza, se transformar num grande benefício para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida de todos aqueles que residem na cidade de Brusque.